o midi na verdade eles são só informações que são enviadas para um instrumento e esse instrumento que acaba realmente gerando o áudio por exemplo nesse clipe se eu jogar ele num canal de midi que não tem nenhum instrumento conectado ao dar play aqui ele só vai estar enviando essas informações mas não está gerando nenhum som se eu pegar esse clipe e colocar um canal de midi que tem um instrumento por exemplo esse impulse que é o sampler especializado em bateria do ableton então ele é o tocador de amostras de áudio especializado em bateria eu vou criar um padrão básico de house outro instrumento nativo do ableton live bem interessante é o operator e com o operator a mesma coisa se eu clicar aqui nesse canal de midi que está vazio e fizeram um desenho como nesse caso não tem nada conectado então só vai enviar informações mas se eu colocar no operator ele vai gerar um baixo